É hora de falar de moda para ficar em casa. Eu estou aqui com a Sandra Tese. A Sandra Tese, que é um exemplo de empresária aqui no Rio Grande do Sul. De persistência. Não, de persistência. A gente até já estava conversando nos bastidores, porque agora o comércio precisa muito de uma força. O comércio local não é. Mas quem está no comércio há tantos anos como tu, há mais de 40 anos, já passou por muita coisa, não é? Sim, mas como essa... Tu acha que foi a pior. Foi a pior, é. Foi pior que a pandemia. Que loucura, né, Sandra? Porque a Covid, aliás, foi muito pior. O impacto foi muito grande, né? O impacto, e depois tu vê a água subindo vertiginosamente, além disso, todas as pessoas perderam tudo. Então, isso daí é chocante. É pior que a guerra, né? Então, assim, ó, gente, fica aqui o nosso recadinho, antes de mostrar o que a Sandra trouxe. Vamos apoiar o nosso comércio, para a nossa economia começar a girar, não é? Então, se você não estiver precisando de um pijaminha, quem sabe aquela pessoa que você conhece, que você quer fazer uma doação de um pijama, para dar um mimo para ela se sentir mais gente, né? A gente quer. A Sandra Tess está aí. Vamos começar mostrando essas maravilhas, Sandra? A gente começa com esse quentinho aqui. Esse quentinho, é. Olha que amor, gente. Esse aqui, tu sabe que eu tenho um desses, né? Tem cor de voz aí. Ele é um amor quentinho, perfeito para esses dias frios, não é, Sandra? Eu adoro soft, sou suspeita para falar. Esse aqui eu achei muito bonitinho. Ele é um flocado, né? Ele é um soft glacê que eles chamam. Ah, glacê, isso. Mas tu vê que ele até parece um abriguinho. E tem um tipo de uma manhanita, só que é mais comprida esse ano, nessa cor, assim, de caramelo, porque é a cor que vem agora para o inverno. Sabe como é que eu usaria ele, Sandra? Eu botaria ele aberto, com uma regatinha, por baixo, com a calça e um tênis. E já ia para a rua também. E já ia caminhar. Esse aqui eu achei um amor também. Ele é todo fofinho. Vamos pegar a calça dele. Eu não sei, é um tecido diferente. Mas ele é apeluciado para o dentro, não é? Ele é apeluciado. E térmico. É térmico, mas ele é diferente. Aqui fora ele parece uma seda, quando a gente toca, de tão vazio. De tão gostoso. E a estampa dele, a padronagem é super delicada. E essa fábrica aqui, eles fazem, as padronagens só para eles. Ah, são exclusivas. Então, tu não acha em uma outra fábrica que tenha. Olha esse aqui, gente. A calça floral. Esse é da Pauliene, né? Aquele 100% algodão. Está lindo. Mas eu meia calça. Esse azul hortência, né? E ele é todo aflanelado. Lindo. E a calça floral. E esse aqui eu achei um luxo. Esse daqui também é muito bonito. Ah, que lindo, né? Esse daqui é aquele velutato que eles chamam. Ai, que gostoso, hein, Sandra? Olha que bom, gente. E tem um outro que é um decote careta. Olha que lindo. Porque eu trouxe... Ai, eu achei ele lindo de morrer. E a camisa pode usar com calça, né? Está maravilhoso. Olhem a calça dele, que linda. E são essas estampas graúdas que está se usando agora aqui, né? E fica muito chique, né? E essa cor aqui eu achei maravilhosa. Não, está um luxo. Está um luxo. E aqui, ó, gente, a gente tem uma versão um pouquinho mais divertida. Com os gatinhos, né? Mais alem também, né? Esse aqui também é peluciado por dentro. Esse também é peluciado. Também é o moletom cardado, que é da Pauline, né? Do amor. É 100% algodão, aquele moletom. Lindo. Aqui está escrito, ó. Moletom filpado. E aqui, ó, gente. As pantufinhas. Não, essa botinha é demais, né? Sandra, eu tenho essa, a minha. Desde que eu conheci a Sandra. Que você... É. Olha que fofinha, gente. Ficou junto com o pijama aquele pijama. Só que a minha é nesse rosa pink. Peguei junto com aquele pijama rosa, Cleão. A pantera cor de casa. Quem tá de rosa? Olha que amor, gente. Ele pode usar. Ela é muito bonitinha. Ela é fofinha, é confortável. E depois tem outra coisa. O bico aqui é arredondado. Então não aperta o bico. Não, ela é um conforto só. Pode colocar uma meia também. Mas você aqui não precisa, Sandra. Tá bom, porque ela é toda... Eu não uso com meia. É porque ela é toda carneirinha, né? E assim, ó, gente. As meinhas, luto. Tá? Tem também aquelas meias que não apertam o tornozeu. Não, não é? Pra quem tem problemas de circulação. Essa daqui também. Porque ela também não tem a gaitinha. E essas aqui a gente usa mais com bota. Eu uso pra dormir, né? Eu sou toda fioresta, então. Ela é muito fofinha. Além disso, ó, a Sandra tem masculino. Tem também os chinelos pra homens, hobbies. Tem tudo pra gente poder ficar em casa. Gente, vamos apoiar o comércio local. Porque nunca ele precisou tanto de nós pra se manter, né, Sandra? É verdade. É muito triste. Depois que tudo passar, a gente vê tudo fechado, né? É muito triste. Então, assim, ó, nós queremos convidá-la pra ir na Sandra Tese, que fica na Galeria Moinhos de Vento. A loja da Sandra, ela fica de frente pra Ramiro, na esquina ali com a Praça Júlio. Do lado da lotérica, em frente à banca de revistas. E a Sandra está há muito tempo lá. E a gente quer que tu continue. Muito mais tempo, né, Sandra? Sandra, se você não for comprar pra você, compre pra aquela pessoa que está precisando e dê de presente. É um carinho, assim, ó, que aquece o coração.